e olha aí rapaziada aqui que fala é o beck hall e o destaque da semana e quem está aqui é esse assunto da briga entre a laleza manuela e seus pais está dando muita repercussão nas redes sociais eu ando acompanhando a matéria sobre esse caso e vim hoje falar sobre o tomás costa que deu sua declaração no seu perfil de instagram dando suprião sobre esse caso da larissa manuela com seus pais por questões de direitos autorais eu não vou jogar imagens não no meu canal mas vou ler a matéria tomás costa de toda larissa manuela após polêmica entrevista fantástico o ator tomar costa expressou discordância em fase da atriz larissa manuela por conta das declarações dadas ao programa são fantásticos da rede globo na noite do domingo dia 13 na oportunidade a efetiva do digital falou abertamente sobre as divergências que vive contra seus pais gilberto e tilvana por conta de questões familiares sobretudo porque toca o gerenciamento de seu patrimônio em um vídeo publicado no seu perfil do instagram tomás costa afirmou que viveu uma situação parecida a de larissa manuela sobretudo pelo fato de que os dois terem trabalhado juntos na mesma novela carrossel do sbt iniciando a carreira artística precoce é precocemente nesse sentido o ator alegou que também teve o dinheiro gerido pelos seus pais sendo que todos os seus bens materiais foram adquiridos após ele completar 18 anos de idade todo dia que eu ganhei dos meus nove aos 18 anos não vi em um momento nenhum tudo que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente comecei do zero iniciou o ator alfinetando a escolha de trabalho na sequência tomás costa lamentou a briga deflagrada do seio familiar de larissa manuela além disso o ator reforçou que os seus pais tendem a tomar as atitudes em prol do bem-estar dos filhos duvidando que os genitores de larissa manuela tivesse o intuito de prejudicá-la logo ainda que possam tomar condutas erradas em determinados momentos estariam sempre em busca do melhor para os seus filhos não devem ficar existindo briga em família comecei tudo do zero mas passei por cima o relacionamento com o relacionamento com nossos pais por mais que eles erram por mais que eles possam ser difíceis é que quando eu vou o dinheiro seja complicado eles fizeram isso tentando acertar querendo o nosso bem nunca eo querer prejudicar a gente disparou o ex-participante de a fazenda né bom eu acho que no certo ponto o tomás costa e anzão eu não acho que ele tomou a larissa manuel como diz o título aqui na produção eu acho que ele detonou a larissa manuela eu acho que essa briga e travesse manuel e os pais é um assunto que tem que ser conversado eu acho que brigar com a dinheiro as paz de dinheiro tudo tudo que os pais têm que foi conquistado pela larissa manuela um dia vai voltar para ela como herança né bom é isso aí ó e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beck hall e até mais